Uma vez, estou aqui para mostrar como navegar gratuitamente pelo Android. Primeiramente, o que você precisa é ter no telemóvel o novo Opera Mini Smart, este. Após ter instalado o Opera Mini Smart, vá para definições, mais redes, redes móveis, pontos de acesso a APN e crie um novo APN Globe. Eu já tenho criado aqui, as configurações são essas, APN, Prox, Porta, MMSC e o tipo de autenticação será chato. Após ter feito isso, salva, seleciona o APN Globe. E somente depois de ter feito isso, ative os dados móveis. Depois de ativar os dados móveis, vá até o Opera Mini. A conexão inicialmente demora um bocadinho, mas sempre acede, independente da hora e em qualquer lugar. O Opera está a aceder às configurações feitas nas definições. Pronto, a partir deste momento, o telemóvel começa a navegar gratuitamente para as tuas páginas masculinizadas, Facebook, Twitter, enfim...